Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I like it Boa tarde, bora Não, não Sexo com o gordão Sexo, sexo com o gordão Granada! Puxa, ainda, tu morreu de onde? Sei lá Tá câmera em cima? 50 aná, 50 aná Cuidado do costo Porra, ela tá muito fodida Cabida Cai também, cai também Último jogador vivo 55 na vape, 55 na sky Bura da cor Ali, ali Os outros segura daqui, outros avan Não Cara, porra do som, ele erra do Valorant, né Pode O LED mesmo, faza Não Paredes Ricarrega Boa, boa Boa, boa Tô na visão Recarregando Faz, faz, planta, planta, planta Calma, calma, calma Pra nada Quase costa aí Tem fio aqui, né Tem fio do site Inimigo no BC Ticarando Passem no setenta Não sei exatamente onde você está Aqui Casta um inimigo Alguém me escreveu por que esse cara já tá usado Último inferno Segundo round? Ixi, peguei essa arma aqui agora que eu vi Não, não, acabou É cor Calma aí Por que ele tá lutado? Eu também não entendi não, mano O cara matou quatro pessoas, tá lutado Porreto Esse tem orbe, tem orbe Orbe, é orbe Preciso de cinco pontos pra pegar o ult Passei de seis, ele passei de seis Dobre Porra, que uma reunião Aqui Tô mandando a visão Calma, mano Tinha carregando E aí, Serena Granada Cate, cate, cate Cate Que isso Vamo virar, vamo virar Bora Ai, droga Não pode virar, disse ele Já o nativado Reação, trinta segundos Achei Reação, inimigo Nada, pesco Ultimate Fica de olho na câmera O cara jogava, porra A cara dura, mas ela tentando defusar Vai se fuder Reação Tá braba Só perfeito Cai, foi um tiro e chapéu Vai explodir a coisa Fazer tiro Mano, eu vou um meiozinho aqui Só pra ter certeza Mano, me explica pro que caralho Eu já sabia que eu tava ali Recarregando Granada Tá com você, Reis Ô, Reis, por que que você tá com a Spike? Inimigo no B Dropa no chão, cara Ah, beleza, ele dropa pra Reina Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, parece um botãozão amarelo na tela Que tu pegou a Spike Pô, vamos tentar entrar nesse A aqui, mano Esse B tá chatinho por causa da parede da Viper Cuidado no meio só, tá? Que a gente tá avançando aí Tô carregando Bombinho já foi Granada Cobertura, Gabi Parede erguida Tem fio aqui, tem fio aqui, tem fio aqui Vendendo bomb Ainda ia avisar Chegou Tem porta Esquerda, sua, seis Esquerda, sua, seis Peguei Granada Tem atrás da parede Passar esperando a parede quebrar Vem cá É vida Abre com a Rave Você lutou bem Aaaaaaah Boa agora Só tem Psicopata jogando esse jogo, na moral Psicopata é pouco, mano Vamos botar eles pra correr Cobertura Você tá expondo a minha imagem É, eu não vou falar nada Não, eu não tô te vendo Aí ele tem um ponto aí A gente só me cheira Granada Cara, que fio maldito esse do Cypher, cara Na moral Cypher Spike no chão Spike no chão Aqui, tem a Spike Vista Não Recarregando Que isso, morreu na cara dura, mano Não, esse é o mesmo? Tô só esperando no fiozinho aqui Último jogador Resta um mínimo A Rina sabe o que faz Vai, vai, vai Vai, vai Vai ganhando tempo Vai ganhando tempo Vai ganhando tempo Trouxa Vai atrás, só corre Ela vai morrer por causa do OP, mano Olha lá, olha lá Nem era o Prince Vamo lá Vambora Spot, spot, spot Spot merda Tá contigo, tá Cuidado só que tem fio do Cypher aqui dentro do bom Ah, pois é Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Três fios Como pode? Ah Mano, o Cypher tem dois ou três fios? Tá doido Não, o fio, o fio O fio É verdade Aí é foda Eles não tem uma única vida digna Tu pode cair no mesmo fio agora, é isso? Não, fono Ah, tá Bora Explodir Obertura a caminho Bora Pompinho na pôr Granada Ulti pronta Eu atiro na câmera Faz a parede de barba pra nós aí, filho Spike no chão Entendi Bora, 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 bora Vem carregando Ai, meu Deus Jogador vivo Raze Granada Vai bangar na tua cara Toma sua cola Fudeu, irmão Só, só, corre Ah, puta que pariu É ouro Pega aí Eu recuperei o Spike Aqui, aqui Recarregando Granada Aqui Toma sua chão Cuidado com os fios malucos do Cypher aí, tá? Peguei o Spike Recarregando Caraca Recarregando Três Três Eu acho que é a frase Vão me tá em meio, tá bem? Eu vou desmocar no A No B, ele tá, perdão Lá vai, Caca Lá vai, Caca Lá vai, Caca Cara, esse é o Metro Tá nem fudendo Tem veneno aí TENVENENO aí Granada Inimigo no B Nossa, a gente morre Morre. Tem costa. Morreu agora. Dá pra ressar em sede. Concordo. Tem dois aqui. Sei exatamente. Feige tá fudida, Feige tá fudida de vida. Ele na traje vai perder por tempo, foda-se. Seus sinais mentais estão adequados. Eu boto por Cyprus e eu preciso de... Pega eles. Pega eles. Spike no chão, B. Já tinha foi pro saco. Dei 30 na Sky. Caralho, a Sky que com essa? Olha que as caras estão me beijando na boca aqui do lado. Tá aí mesmo onde tá que é feio. Os dois, inclusive. Resta um e ninho. Tá nada! Vocês estão abertos por fundo, hein. Acho que já. Última rodada antes da troca. Fala boa pra nós aí, sai, Feige. Valeu. Ele explodiu na P. Granada! Cartão, C. Corre! Ulti, Pronto! Fica daqui! Ah, atirando na parede, vocês sabem. Granada! Ah! Vai plantar! Recarregando! Não se mete comigo! Pelo menos... Definitivamente é um bom lugar. Trata um e ninho. Trata um e ninho. Treta! Comprometeu! Lá vai caca! Uhul! Troca de lado. Bora clasmo! Atenta! Bora, robô! Pera! Tá a cara aqui, parceiro! É aqui! Ah, ele pegou! Vai nada! Tem meio, tem meio, tem meio! Aqui! Recarregando! Costa, Sky! Carregando! Bike no chão! V! Oito é dois no Cypher! A Spike tá aí! Cuida do Spike! Último jogador vivo! Spike plantado! O mesmo conta tudo pra... Ali! Tem meio! Granada! Muitos meios! Tão aqui! Spike no chão! Tem cura, sei! Não! Tem que pegar! Último jogador vivo! Quero um pouco pra seis porra! Cypher remote! Pasco! Mandei! Desde que tentem passar por... É aqui! Gostou a duas pa... Volta! Vem aqui! Piso meu! Granada! Vai apertar meio! A Jet também! Vai apertar a parte do bairro! Estão aqui na quebrando parede! Gostou 30 segundos! Estão esperando a gente roxar! Tá meio! Tá meio! Tá meio! Fecha tá! Tem no B! Gostou um inimigo! Vai ser B! Gostou 10 segundos! Ah! Pega meu! Pega meu! Ai meu coração! Uma das minhas câmeras quebrou! Muito obrigado! Agora cê compra! Eu conto ou cê escolhe? Meu Deus! Meu Deus! Homem! Faz a boa! Compra, 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 compra! Vem aqui! 140, né? Granada! Spike plantado! Aqui, escondidinho! 78 na Viper! Repare! Mais uma vez! Tem meio espai também! Tem meio no meio! Granada! Tem aqui! Tem A pra caralho! Spike nosso! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Lá vai, cara! Cês viram o Jack? Spike! Eu pego ele! Segurei Spike! O Cypher está miado! Não tá mais! Você morreu onde? Pegar Spike! Ah, tô vendo! Tô vendo! Pegou Spike! Deixa ela apontada! Deixa ela apontada! Ela vai pro B! Cuidado aí! Não dá tempo! Claro que dá! Vai pegar meu vidro! Cobertura! Clica aí! Clica aí! Clica aí! Que eu vou ficar aqui na... Não se mete comigo! Suas costas, homem! Hahahaha! Eu ouvi errado! Cara, vou ter que levar... Comprei pra mim? Valeu! Caralho! Cabe de ver que eu tô cheio de grana aqui, porra! Bora! Tocar um rebô! Tem 20 rounds caído aqui com a internet! Bombinho na fogo! Meio! Lá vai cá! Tem B! Tem fio do Cypher no meio, tá? Cuidado! Tem fio do Cypher no meio, tá? Cuidado! Tem fio do Cypher no meio, tá? Ai, tem dois! Ai, meu Deus do céu! É B, eu acho! Câmera derrubada! Tem fio do Cypher no meio, pra quem for passar! Vou botar as cotas! Eu? Cuidado! Sei exatamente onde você está! Ai, foda! Acaba com... Onde estão escondidos? Spike no chão! B! Spike no B! Ficação mínimo! Ontando! Preciso esperar! Boa! Três é muito louco! Aqui, acabou! Se eu tá na base deles, tô só de meme! Vou te mancar lá no A e na entrada do B e eu... Inclusive, já não tem ninguém! Só a Seja! Vai que paredeu! Vou dar Seja de lado! Três! Meio! Bobinho já foi! Muitos meios! Céter também! Tem gente meio pra caralho! Cuidado aí, cuidado aí! Mano, de onde surgiu essa piranha? Me explica! Tô na fio! Ou seja, pega um orbe! É, agora não precisa mais do orbe! É... 80, né? Cá, tomou! Para, mano! Segura a Cypher, dá pra... Dá pra gente perder essa ainda! Jaulativar! Cara, isso é o mesmo? Cesta 30 segundos! É que ele não tá com tanta grana assim não, né? Mas tá bom! Fique! Nossa, nem fudando! Nem fudando! Nem fudando! Nem fudando! Que ferro! Resta um inimigo! Isso, cara! Devagar por tempo! Devagar por tempo! Resta um 10 segundos! Morre não! Morre não! Oxi! Ela não viu! Ela não viu! Ela não viu! Nada! Que que foi isso? Não, não! Mano, ela não viu, não é possível! Então ela ignorou! Não, mano! Mas quando o... O Spot dela pega o bicho, o Spot faz o barulho pra ela, tá ligado? E mostra no mapa, pô! É possível! Mostra, pô! Apita! O Spot apita pra ela e mostra! Pega ele! Granada! Muitos aqui! Relaxa, relaxa, relaxa! Tô indo aí! Dois e meio! Tô vendo! Lá vai cá! Boa, Renan! Lá vai cá! Mano, tem três e meio! Quer dizer, dois, né? Já matamos o terceiro! Cheio de fio do Cypher aqui! Câmera dele, cuidado! Caso dá um inimigo! Granada! Meu Deus do céu! É uma boa porra a trocação! Nas costas, é um bagulho chato! Tá no meio! Tá no meio, tá no meio! Se vocês forem, vocês encurralam ele! Até então tava no meio, né? Não sei agora! Então, esse é o problema! Aí, já achamos já! Seid, dá pra lutar! Tá indo no meio, Seid, cuidado! Não luta não, Seid! Não luta não, Seid! Não luta não, não luta não! Tá indo pro A, pro BO! Cuidado, Reis! Boa! 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 Mano, essa skin de Wanda parece o spot da minha vó, igualzinho! Nessa skin de Wanda parece o spot da minha vó, aquele spot esmaltado! Igualzinho, mano! Não, com certeza vocês vão lá! Se vocês quiserem fechar o meio! Granada! Vão via! Pode vim, pode vim, pode vim! Corre, Seid! Protege! Mano, 120 na jet! Oh, ele rodou! 3 pra mim! 120 na vai! Granada! Encurrala eles aí! Encurrala eles aí! Tô virando! Tô virando! Olha que filho da puta, mano! Tô esperando! Marotado! Nossa! Boa! 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 Boa!